Então tem por título Potro Preto Eu comprei um potro preto, pois o nome de trovão Criou-lo dos praiadinhos na cidade de Pardinho Comprei na festa do piano Adomei bem no capricho, deixei de enredear no chão Vem cedo ao clarear no dia, lá na raia da bacia Eu treinava todo dia, fiz do poro campeão Eu tratei uma carreira com puro sangue a lação Naquele esperado dia, na raia o povo reuniu Pra ver a competição Tirei três corpos na frente, quase morri de emoção O Potro Preto ganhou Muito dinheiro rolou Veio alguém e me beijou Ai, no meio da multidão Morena cor de canela, cabelo cor de carvão Seus olhos me acompanhavam como estrelas que brilhavam Em noite de escuridão Em noite de escuridão O corpo da moreninha e de falsinho meu violão Aquela linda mocinha Falou-me da onde vinha Sofria do ferreirinha Morreu na lida adivinha Casei-me com a morena dona do meu coração Hoje eu tenho um sítiozinho ali perto de Pardinho Cinquenta alguém de chão Moro no lugar que eu gosto que sempre tive intenção Entre meio espraiadinho E a cidade de Pardinho Na terra do carreirinho Parceiro do Zé Matrão Alô! 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 Alô!